Olá, meus amigos, muito boa tarde pra vocês, sejam bem-vindos à aula de história de hoje, né? Então, pessoal, hoje a nossa aula é um pouco diferente, né? Vamos fazer uma aula, uma videoaula, né? Mas continuando falando sobre a ditadura militar do Brasil, né? Esse período de 1964, né? Que ela se estende, que era pra ser provisória por dois, três meses e acabou ficando até 1985, tá? Nós já estamos quase chegando no quarto ditador, né? No quarto presidente da ditadura militar brasileira, né? Que será o senhor... Já vimos o Humberto, que é o primeiro, já vimos o Costa e Silvio, que é o segundo, o Métis. Já estamos quase chegando no senhor ditador, dessa vez agora o senhor Ernesto Geisel, né? Já vamos chegar no Geisel, como alguns falam, né? O Geisel, né? Mas, enfim, antes de nós chegarmos lá, nós já falamos um pouco sobre a censura, né? A censura que ocorreu tanto na área teatral quanto na área jornalística, na música. Houve muita censura, né? Muitas coisas foram impossibilitadas de serem divulgadas. Vocês perceberam que, desde as músicas, elas passavam por um crivo. O que é um crivo, né? Uma análise se elas poderiam ou não ser divulgadas, se passar para o pessoal escutar, né? E muitas delas foram barradas. Textos, noticiários, uma série de coisas foram barradas, foram impossibilitadas de serem divulgadas. Falamos também, pessoal, sobre os atos institucionais, né? O mais cruel deles, o ato número 5, teve uma série de proibições, né? Dentre as proibições, os direitos, cassação de direitos políticos, fechamento da Câmara. Tivemos ali o fim do habeas corpus, uma série de coisas dos atos, dos decretos número 5, para tentar conter as passeatas, as manifestações e greves que vinham ocorrendo, né? No final do governo do Costa e Silva, então, entrou ali o senhor, o Médici, e implantou para valer o ato institucional número 5. Certo, meus amigos? Na aula de hoje, eu gostaria que vocês fessem a pesquisa da página número 39, que vai falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, tá? Essa pesquisa vocês podem realizá-la no caderno, tá? Da página 39, a Comissão Nacional da Verdade. Vocês não vão me enviar ela na próxima aula, nós vamos retomar, vamos falar sobre essa Comissão Nacional da Verdade na aula de terça-feira de manhã, tá bom? Então, a pesquisa de hoje é sobre a Comissão Nacional da Verdade. Qual que era o objetivo disso aí? Quando é que ela começou? Quais eram as atribuições que ela tinha, tá? Comissão Nacional da Verdade, essa é a nossa parada. Antes de nós passarmos para o Geisel e também para o João Batista Figueiredo, enfim, entrarmos na abertura política, tá? Quando o país vai se redemocratizar, certo? Então, a pesquisa da página 39, pesquisa sobre a Comissão Nacional da Verdade. É essa a atividade da aula de hoje, tá bom? Um forte abraço a todos, paz e bem.